LAMOROSA LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Bolha de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo Vai e vem Minha carte tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar Impine o seu corpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Tentinha Moreninha Tu sai noirinha Me deixa doidinho Quando dança tem midinha O funk do meu rio Se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava Quando viu não resistiu Mulheres saradas Linda deslumbrantes Corpo de sereia Olhar bem excitante Se tu não curte o funk Pode gritar de bobeira Bote uma beca espreta E se junte a massa Ponteira LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão LAMOROSA LAMOROSA Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão